Largue agora sua carreira falida no stand-up e essas peças de cabeça que você monta pra ninguém. Venha assistir o nosso futuro ex-porta... Caralho! Alô? Oi! Só passando pra lembrar que você tem retorno hoje às 15 horas, ok? O nosso elenco... Puta merda, eu preciso pensar no roteiro urgente! Alô? Você não tá pensando em mandar currículo pro Paulo Efernalha não, né? É a porta dos fundos. Vê lá, mesma coisa! Eu não tô com tempo agora. Eu tô cheio de coisa pra fazer e... Você não estuda, não trabalha, largou o Senai, não faz bosta nenhuma e agora tá fugindo da psicóloga também? Eu! Eu! Você não tá entendendo, eu! Isso aqui pode mudar a nossa vida, eu! Você vai muita puta que te pariu! Não, e não adianta correr pro rio e votar eu não, primo! Fico pensando, senhor. O que que uma pessoa surda e cega sonha? Pergunta pra ela aí! Não, pera! Se sabão tem cheiro bom e gosto ruim, bosta tem cheiro ruim e gosto bom? Se depois do banho, nós tá tudo limpo, por que que nós tem que lavar a toalha? Se o oxigênio for um veneno que demora entre 60 e 90 anos pra matar, por um curto momento, ou se foi a pessoa mais jovem do mundo, eu... Você tem dois minutos de vida, mas a cada vez que você respira, eu... Você zera o pronúncio. E se dois leitor de mente, lê a mente um do outro no mesmo tempo? Um dia antes do carnaval podia ser considerado o dia mundial da depilação? Na verdade, eu sou tampeiro. A sua boca é porque você é branco, hétero, classe média, Apple Watch, festeja, camarote, porcelinha, gin, gin com tônica. Ai, gente, amo gin com tônica. Me deixa louca.